O secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela, apresentou um balanço das ações da Secretaria em 2019 e projetou as entregas prioritárias para 2020, em relação às rodovias, hidrovias e aeroportos regionais. Só para investimentos na malha rodoviária, o Estado vai aportar 220 milhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, por suas regiões, estarão contemplados nos 220 milhões. Poderíamos falar da 142, que deveríamos estar investindo e entregando ainda no decorrer até o final do mês de fevereiro, antes da Expo Direto. Poderíamos falar da IR-118, que temos como objetivo de entregá-la até dezembro de 2020. Poderíamos falar da 165, na região missioneira, da 168. Poderíamos falar de diversas rodovias, entre eles, acessos municipais. Porque não se dá apenas em recuperação de rodovia, como obras que estão em andamento. Nós ainda queremos entregar, no ano de 2020, mais nove acessos municipais. A aviação regional deve seguir o processo de ampliação, que começou no ano passado. Nós temos hoje 12 voos regionais no Estado do Rio Grande do Sul. Nós aumentamos de 2019 para 2020, seis novos voos, entre eles, Pasfundo, Guaiana, Santo Ângelo, Bagé. E este ano há um estudo, as empresas, que me permitam aqui, as empresas interessadas, pensam também em ampliar. O governo do Estado está fazendo um estudo também, para quem sabe buscar, junto ao estudo de concessões, aeroportos também, fazer a concessão para a iniciativa privada.